Imagine começar o seu dia com uma xícara de café fresco, lendo seu jornal favorito neste canto alemão. A apenas alguns passos da Praça T25 e do Parque Vaca Brava, sua rotina nunca foi tão prática e agradável. Aprecie momentos inesquecíveis na sua varanda gourmet com churrasqueira a carvão. Um espaço que integra perfeitamente com a ampla sala de dois ambientes. Ideal para receber amigos e familiares. Com um espaço dedicado para o seu escritório e três suítes espaçosas, este apartamento de 157 m² oferece o refúgio perfeito para sua produtividade. Desfrute de momentos de lazer incomparáveis na Quadra Kids ou na piscina localizada no rooftop. Bem-vindo ao seu novo lar, onde cada detalhe foi pensado para você. O seu novo lar, onde cada detalhe foi pensado para você. O seu novo lar, onde cada detalhe foi pensado para você. Obrigado.